Deixar rolar e mostrar interesse são duas coisas totalmente diferentes uma da outra. Se tratando de relacionamento, é necessário que ambas as partes, além de deixarem rolar, é necessário que ambas as partes mostrem interesse. Porque, se só uma parte mostrar interesse, vai chegar uma hora que essa parte vai cansar e pode até desistir. E depois, não adianta chorar. Para fazer dar certo, é necessário que as duas pessoas mostrem interesse uma pela outra. Esse negócio de só ficar, sabe, sendo uma pessoa que diz, eu te amo também, eu sinto saudades também, eu também pensei em você, eu também, eu também. Não é muito profundo. É tão bom quando você manda mensagem dizendo, eu estou com saudades, eu te amo, hoje eu pensei em você. Não espere a outra pessoa te mandar, para você dizer, eu te amo também, eu estou com saudades também. E nessa, a parte que sempre está mostrando interesse, vai se cansando. Se cansando de ser só ela que procura. Se cansando de ser só ela que diz, eu te amo. Se cansando de ser só ela que diz, hoje eu pensei em você. Se cansa. Se cansa. Então, aqui fica essa reflexão. Reveja, repense. Porque às vezes, pode ser a gente que está nessa, de apenas estar deixando rolar e apenas a outra parte está mostrando interesse. E às vezes, é necessário a gente assistir uma reflexão como essa, olhar para nós e repensar, reavaliar, rever. Porque às vezes, a gente pode estar sendo essa parte que só está deixando rolar, mas não está mostrando interesse. Então, nesse início de semana, eu deixo essa reflexão. É necessário as duas pessoas mostrarem interesse uma pela outra. É necessário. É necessário. Não deixe só a outra pessoa mostrar interesse. Porque um dia, essa pessoa pode se cansar. Ela pode desistir. Ela pode se afastar. Ela pode ir embora. E aí, às vezes, a gente fica sem saber o que que aconteceu. E o que que aconteceu é que eu só estava deixando rolar e não mostrei interesse. Se você acha que é importante essa reflexão, compartilhe com alguém. Não deixe de compartilhar. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente semana.